Música 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 Esses MC de hoje não quer construir, eles vêm destruir Você não vai destruir aquilo que eu fiz, aquilo que o dia nós fez Você não entendeu pai, desse jeito você vai ser meu freguês Criado da Gil, parceiro, você deve estar de brincadeira Olha pra mim, você vê a Gil, eu sou só na leste inteira Entendeu caralho, desse jeito nós segue E eu mostro pra você, o momento que cada canto da leste O que você vê é TLP, você vê nos vestes, você vê nos muros Você não entendeu, arrombado, você vê todos os moleque que tá criminalizado Você passou e você falou, pra nós ver na nota placa Se nós passar, você não vê placa, não vê guia, nem vê mapa Terceiro, 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 terceiro Um monte de jurados, sete jurados e um, três, dois, um É TLP para a próxima fase Mais muito grande, por causa do caralho Mais muito grande, por causa do caralho